Bem-vindos ao sexto episódio do Sentir Europa, programa da DMTV, Diário do Minho TV, com a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais. Estamos grátis, uma vez mais, pela oportunidade de nos ajudar a explicar, sentir e compreender os meandros do funcionamento da União Europeia, que é muito mais do que um conceito. Doutora, bem-vinda. Muito obrigada. Dada a periodicidade mensal do programa, é sempre útil recordar aos nossos transportadores a quem saudamos, quem é a nossa convidada. Ora, a professora Isabel Estrada Carvalhais, bracarense, foi eleita deputada, eurodeputada, nas listas do PS e integra o Grupo de Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu. Faz parte da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural das Pescas. Bem-vinda, senhora deputada, mais uma vez. Recordamos que o programa está organizado em três rúbricas. Deputada em Ação, Ora Explique e Minuto Europa. Hoje, na rúbrica Deputada em Ação, vamos abordar a missão Roteiros Europa e no VAR Cuidar. Trata-se de uma missão conjunto da Delegação Portuguesa dos Eurodeputados Socialistas, que se iniciou no passado dia 12 de maio. Professora. Olá, antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Ou seja, à hora que... À hora depois, exatamente, porque os nossos espectadores sabem que não é um direto. Exatamente. Mas fazemos sempre isto no primeiro take. Exatamente. Não repetimos. Muito bem. Quais são os objetivos destes roteiros? Que programa este, então? Sim. De facto, os roteiros aqui dão continuidade àquilo que é a relação de proximidade que nós temos desde o início deste mandato com as nossas comunidades. E esta é uma iniciativa, neste contexto da proximidade, que visa, sobretudo, reforçar, junto dos cidadãos que nós contactamos, a consciência que eles podem e devem tomar, em minha opinião, sobre a presença da União Europeia nas suas vidas, levando-os a olhar para projetos concretos que existem nas suas localidades, nos seus territórios e que fazem a diferença nas suas vidas. E, portanto, nós fomos visitar projetos, em termos de apoio comunitário, de apoio europeu, na ordem dos 10,5 milhões de euros, num total de 12,5 milhões. Portanto, não estamos a falar de obras faraónicas, nada de colossal, mas que são projetos que fazem a diferença na vida destas comunidades. Que têm impacto direto nas comunidades. Tem um impacto direto nas comunidades. Aliás, nós, precisamente, um dos centros que nós fomos visitar, de inovação tecnológica e científica, projetos que eles têm lá em desenvolvimento, visam o setor agrícola. E, portanto, são formas de melhorar, precisamente, aquilo que é a necessidade, cada vez maior, de lidar, por exemplo, com um elemento tão importante como a água e, portanto, ajudar os agricultores numa utilização mais racional desse elemento fundamental. Mas isto é apenas um exemplo. São coisas muito concretas na vida das pessoas. Porque esta ideia, cuidar e inovar... Sim, é inovar e cuidar. O inovar porque, de facto, estamos aqui a falar de projetos, por exemplo, que ajudam as pessoas nesta importante transição digital, a transição ecológica, como neste caso, por exemplo, da agricultura mais sustentável, mas outros exemplos que nós podíamos dar. E cuidar porque as pessoas têm de estar no centro da nossa ação política. É isso que nós procuramos sempre fazer. E, portanto, fomos também à procura de projetos que têm a pessoa no centro da sua ação. E as pessoas gostam de sentir que têm esta atenção, não é? Sim. E foi muito gratificante, por exemplo, eu estive num centro de cuidados continuados e também com outras valências de saúde. Eu vou dizer que é extraordinário porque eram mais as zonas abertas do que paredes. E, portanto, as pessoas veem-se umas às outras, têm, obviamente, a sua privacidade, mas há um grande contacto. Portanto, não é aquele conceito tradicional das pessoas isoladas, a hora estão a tomar o pequeno almoço ou o lanche e então estão numa sala fechada com uma outra janela. Há uma certa conectividade. Exatamente. As próprias janelas dos quartos para que as pessoas que estão em isolamento, muitas infelizmente têm que ficar nessas condições, dada a sua condição de saúde durante algum tempo, os seus familiares as poderem ver olhos nos olhos. No fundo, um projeto, por exemplo, que é ilustrativo deste cuidar, deste humanizar. Para as pessoas também verem que... A palavra também aqui é humanizar, também é muito importante. Exatamente. E que o dinheiro europeu vai para vários projetos e que não têm necessariamente de ser projetos que, às vezes, as pessoas pensam, enfim, sempre grandes obras. Milhões de euros. Milhões. Não, são de facto projetos que depois têm este impacto, inclusivamente em pessoas que nós encontramos lá, que são imigrantes, trabalhadores agrícolas, que têm os seus programas de saúde, às vezes já os trazem até dos seus contextos, dos seus países e que depois ninguém se responsabiliza por eles. Mas, felizmente, depois há estas unidades que surgem, enfim, no fundo também temos que dizer, tendo na base o apoio de fundos comunitários. Por que começar no Alentejo? É para se solidificar, começar devagarinho, para depois seguir por aqui a próxima? O Alentejo tem mais dinâmica e tem mais ritmo do que aquilo que nós tradicionalmente costumamos associar. E a ideia é percorrer o país todo. Portanto, nós também viremos aqui ao Norte. É uma ideia que eu ia perguntar se nós vamos ter direito a alguma... Sim, sim, sim. E o Norte será até uma zona, diremos, uma região, será um desafio acrescido porque nós temos muitos projetos e distritos com ótimos projetos que podemos mostrar. E isto são roteiros intensos. Basicamente, temos um dia para tentar fazer estas visitas e, portanto, temos que ser altamente seletivos, o que não significa que depois, individualmente, cada um de nós não possa sair a outros projetos. Começamos no Alentejo porque também, de facto, é uma região que tem beneficiado muito daquilo que é a política de coesão da União Europeia. E, portanto, há uma transformação positiva nas suas comunidades e um apoio importante em alguns casos à fixação de populações, que é muito difícil naqueles territórios. E, portanto, mais uma razão também para passar uma mensagem positiva e vermos a diferença positiva que os fundos europeus fazem nestas respostas mais localizadas. Ora, precisamente nesta rubrica Ora Explico, Sra. Deputada, no ponto anterior falou nesta palavra coesão, política de coesão, que nós ouvimos há muito tempo, seja na União Europeia, seja no contexto da União Europeia, seja no contexto nacional. Fale-nos um bocadinho desta ideia de política de coesão, de coesão nacional e europeu também, que há também. Sim. Ora bem, a política de coesão, assim, de uma forma muito simples, nós podemos dizer que é a maior política de investimento que a União Europeia tem em todos os países que são membros da União Europeia. E ela tem na sua base um princípio fundamental, que é o princípio da igualdade. Portanto, o objetivo, o horizonte último da política de coesão, eu diria, é, e até de uma forma irónica, é ela mesma deixar de existir. Porque o horizonte último é a igualdade. E isso implica a convergência das regiões, implica que as nossas cidades, as nossas regiões rurais, em todos os Estados-membros, de alguma maneira converjam para os mesmos patamares de desenvolvimento social, económico e territorial. E nós sabemos que isso, infelizmente, mesmo ao fim de todos estes anos, ainda estamos muito longe de que isso seja alcançado. Daí a importância vital, eu diria mesmo, da política de coesão. Dentro da política de coesão, só para as pessoas também terem um bocadinho a noção, como é que ela se operacionaliza? Ela, no fundo, tem agregados determinados mecanismos, que são os tais fundos estruturais e de investimento, que estão na base destes projetos. Por exemplo, o Fundo Social Europeu, que agora chama-se Fundo Social Europeu Mais, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, está lá também o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, está também o Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas, está mais recentemente, desde 2021, o Fundo de Transição Justa, que é, sobretudo, mais destinado às regiões que são mais afetadas pela transição energética, pela descarbonização, sobretudo, determinadas regiões, por exemplo, até mesmo na Polónia ou na Alemanha, que estavam com uma indústria muito do carvão e, portanto, que, enfim, a transição para um novo modelo de economia também acaba por gerar desemprego e acaba por gerar a necessidade de criar alternativas para as comunidades. E Portugal também beneficiou já agora desse Fundo de Transição Justa. E, portanto, todos estes fundos, à sua maneira... O fundo é dar mais a quem tem menos para equilibrar... É tentar alavancar projetos que depois vão precisamente gerar essa convergência social, económica e criar essa coesão territorial. E nós sabemos como isso é fundamental num país como Portugal, portanto, apesar dos nossos quase 40 anos de integração, é evidente que ainda há muito a ser feito e daí a importância das pessoas perceberem também a União Europeia nas suas vidas, a presença destes fundos europeus em projetos que afetam positivamente as suas vidas, porque isto, enfim, com toda a franqueza e com toda a simplicidade, isto também não é só achar que a Europa nos deve qualquer coisa e, enfim, que vem o dinheiro porque não fazem mais que a sua obrigação e, da nossa parte, também temos que fazer esta questão. O que é que nós, enquanto cidadãos, damos à Europa? O mínimo, acho eu, que nós podemos dar à União Europeia é perceber um pouco do seu funcionamento, é reconhecer os projetos que são financiados pela União Europeia e que estão aqui no nosso cotidiano, desde os centros de saúde até uma escola que é reabilitada, até um rancho folclórico que consegue, por exemplo, a preservação do seu património e material numa determinada localidade. Ou até uma viagem que eles passam. O que seja, o que seja. E ao mesmo tempo que as pessoas também compreendam que a melhor forma que elas têm de participar neste projeto, e há muitas formas, participar em iniciativas de cidadania europeia, em petições, mas, de facto, a melhor forma é estando presentes no dia das eleições europeias. Como é que depois cada um faz a sua escolha? Isso também, obviamente, é livre e podemos aqui dissertar sobre o assunto. Mas o que é importante é que as pessoas, de facto, nesse momento, nesse dia, tomem consciência de que não estão a fazer um favor a ninguém. Elas estão, no fundo, a participar num projeto coletivo que tem beneficiado as suas próprias vidas. Podemos dizer assim, a minha vida em concreto não tem nada a ser beneficiada, porque eu ou estou desempregada, ou tenho uma situação precária de trabalho, ou porque não consigo habitação. Mas nós também temos de aprender a pensar em coletivo. E, portanto, não é apenas a nossa vida individual, do João, do Luís, da Maria, da Ana, é de toda uma geração. E nós hoje, quando comparamos, apesar de todas as dificuldades que possam ser apontadas, aquilo que são as condições das gerações atuais, com aquilo que eram as condições das gerações antes da entrada para a União Europeia, nós vemos uma diferença muito grande. E nesse salto, obviamente, que esteve todo o trabalho da sociedade portuguesa, dos nossos empresários, etc. Portanto, não se tira aqui mérito a nada e nem a ninguém, porque nada se faz sozinho, mas há também aqui muito mérito desta presença na União Europeia. É, no fundo, esta simplicidade de mensagem que se pretende passar. E mesmo que, momentaneamente, a pessoa não esteja a beneficiar, mas já a beneficiar ou futuramente, garantidamente... Exato, ou sempre que vai a um hospital, por exemplo, há às vezes coisas simples como eu poder ir a um hospital, tenho uma consulta, claro que eu posso queixar-me que naquele dia foi greve, por exemplo, hoje há uma greve, inclusivamente, no dia em que estamos a gravar. Mas há um hospital com condições, com valências, que de outra forma, e com especialidades, que de outra forma, sem apoios comunitários, seria muito mais difícil. Era quase impossível em muitas circunstâncias. Exato, exato. Muito bem. Vamos à rúbrica Europa ao Minuto, em que abordamos a atualidade dos temas discutidos no Parlamento Europeu, com especial foco na semana do plenário em que se realiza em Estrasburgo. Ora bem, a última sessão de Estrasburgo teve uma longa lista de votações. Os deputados trabalharam muito nesta sessão. Entretanto, como não podemos falar de todos, gostaria que nos destacassem algumas destas votações, que terão implicações diretas no nosso dia a dia. Umas mais diretas do que outras, é evidente que isto, dependendo de quem está a falar, fará o destaque de diferentes dossiês. De facto, as listas foram muito longas, foi muita coisa votada, e eu quase que até teria dificuldade, e tenho dificuldade, em selecionar as iniciativas, as resoluções que foram votadas e que são importantes. Mas eu, porque nós já falamos aqui, num dos programas, da questão da Convenção de Istambul, que é a Convenção contra a Violência sobre as Mulheres e as Formas de Violência Doméstica, e eu gostava de ressalvar precisamente uma coisa que aconteceu, que foi a votação a favor da adesão da União Europeia à Convenção de Istambul. Porque se calhar as pessoas agora podem pensar assim, então, mas nós não estávamos já na Convenção? Quer dizer, isto já não foi assim falado, até não criticamos inclusivamente, porque a Turquia, que dá o nome à Convenção, entretanto, saiu da Convenção. Bom, a verdade é que a União Europeia, há seis anos, assinou a Declaração de Istambul, mas a Declaração era suposto ser ratificada por todos os Estados-membros para ser implementada. Só que, entretanto, houve uma evolução muito positiva do ponto de vista jurídico, eu diria, que foi o facto do Tribunal de Justiça da União Europeia se ter pronunciado em, salvo erro em nove de outubro de 2021, portanto, nem sequer há dois anos, e ter dito que a União Europeia, enquanto organismo, enquanto entidade, enquanto, enfim, um complexo institucional, pode aderir à Convenção sem necessitar, portanto, ela pode ratificar sem necessitar da ratificação dos seus Estados-membros, dito assim. E, portanto, no fundo foi isso que aconteceu. O Parlamento votou a adesão da União Europeia à Convenção de Istambul, o que é um passo positivo na luta contra a discriminação e a violência que se exerce sobre as mulheres. Na prática, portou-se um pouco de burocracia também, não é? É, e a verdade é esta, é que nós, enquanto parlamentares, continuamos a instar, porque o facto de agora haver esta ratificação da União Europeia não obsta ou não impede que os seis Estados-membros que ainda não ratificaram não venham a fazer, e aquilo que nós fazemos é um apelo, instamos a que eles o façam. Estamos a falar da Bulgária, da Letónia, da Lituânia, da Chequia, ou República Checa, como as pessoas também dizem, da Eslováquia e da Hungria. E, portanto, estes países, enfim, ainda não ratificaram, e o apelo que nós agora fazemos é ratifiquem, porque a União Europeia, a partir de agora, podemos dizer, tem uma adesão plena a esta Convenção que tem que ser implementada. Pode tomar decisões, independentemente das opiniões dos Estados-membros. Exatamente, exatamente, e é bom que eles compreendam esta mensagem. Até pelos números dramáticos que falámos, precisamente, no programa, dos custos, que não são custos, na altura, eu lembro-me de ter falado, os custos que não são só custos psicológicos, físicos, há também custos económicos. Eu lembro-me disso, exatamente, porque às vezes as pessoas, enfim, têm alguma dificuldade em perceber a relevância, eu acho que ninguém tem dificuldade em perceber a relevância das questões da violência doméstica, é da violência sobre as mulheres, e sobre as crianças, etc. Mas, às vezes, se calhar se falarmos em números, e eu lembro-me que na altura falámos disso, o impacto dos milhões e milhões de, vamos dizer assim, de prejuízo, não é prejuízo, de prejuízo económico, pode mesmo dizer-se, pronto, se calhar, isso foi até no sentido irónico que dissemos na altura, porque se calhar algumas almas, alguns espíritos que ainda não estão sensibilizados, perceberão o impacto altamente negativo que um fenómeno como este tem sobre os serviços de saúde, sobre as empresas, sobre cada uma das sociedades. Mas, acima de tudo, é uma falta de humanidade, de civilidade, de compreensão daquilo que deve ser a presença dignificada de todas as mulheres na sociedade, que em pleno século XXI não faz qualquer sentido, e portanto é também um trabalho a ser feito. E este é mais um passo importante, daí o destaque que lhe dou. Estamos quase a terminar, não estava propriamente no linhamento, mas nós, recentemente, celebrámos o Dia da Europa. Como estamos num programa chamado Sentir a Europa, convém só um sublinhado sobre este dia. Algumas palavras, vale a pena continuar a celebrar o Dia da Europa? Sempre, o Dia da Europa, eu diria que deve, é assim quase como às vezes dizemos a propósito de outras efeméritos, bom, devia de ser todos os dias, e ele pode ser celebrado, e é muitas vezes celebrado no nosso dia a dia, mesmo de uma forma, lá está, não tão consciencializada, através desta presença que todos nós temos em contextos que beneficiam da presença da União Europeia. Mas o Dia da Europa é muito importante, que seja lembrado nas escolas, na sociedade civil, e, aliás, aquilo que muitos de nós fizemos enquanto parlamentares, eu assim fiz e assim tenho feito ao longo desta semana em que estamos a gravar o nosso programa, não tendo tido a oportunidade de estar no dia 9, porque era uma semana de plenário em Estrasburgo, e, portanto, não foi possível realizar iniciativas, realizaram-se a seguir, e, portanto, porque não tem que haver só um dia, pode ser a semana, pode ser o mês da Europa, e, portanto, nós podemos sempre criar iniciativas, sobretudo nas escolas, junto dos mais jovens, e eu, por exemplo, estive aqui em Braga na Escola Europeia Profissional, mas fui a Ágda, também uma outra escola secundária, fui a Famalicão, e, portanto, é importante esse contacto, o 9 de maio que seja apenas um pretexto para, em muitos outros dias do ano, falarmos da importância da Europa no nosso dia a dia, na nossa vida e para o nosso futuro. Muito obrigado. Obrigada, eu. E chegámos ao fim do programa de hoje, agradecemos à senhora deputada Isadora Estrada Carvalhais e a si, que nos acompanhou, e pode ver-nos em podcast e nas nossas redes sociais e na edição impressa do Diário do Ninho de amanhã. Sejam felizes.